Bom dia, gente. Vou te mostrar o ponto do aipim pra você pegar e fazer o bolinho de aipim. Às vezes a pessoa não sabe o ponto, ó. O ponto é esse, ó. Olha o ponto do aipim. Não pode estar muito cozido, ó. Entendeu? Não pode estar muito cozido. Esse é o ponto do aipim. Entendeu? Vou estar aqui pegando um prato pra mostrar pra vocês como é que ele fica. Entendeu? Ó. Ele tem que estar assim, ó. Ó, vou amassar, ó. Pode estar fazendo na máquina. Ó, mas ele fica... tem que ser quente. Aí tem um cabinho aqui, ó. Tá vendo? Quente. Cabinho aqui, ó. Você tira o cabinho. Ó, tira o cabinho. Entendeu? A pessoa não gosta de achar cabinho. Então é até bom achar de vez em quando. Pra não pensar que você fez bolinho de batata. Né? Ver se você fez bolinho de aipim. Apesar que existe bolinho de batata. E muito gostoso, por sinal. Só que pra você vender o preço que você quer, eles têm que saber que é de aipim, né? E batata, eles querem que vende mais barato. Apesar que a batata tá muito mais cara que o aipim. Muito mais caro, né? Mas tá aqui, ó. Você tira o cabinho, ó. Tirou o cabinho aqui do aipim, ó. Ó, pega mais um, ó. Ó, ponto, ó. Tá bom? Aí sempre uns cozinha primeiro do que o outro. O que você faz? Vai tirando uns que vai cozinhando primeiro. Ó, ó. Depois tu faz aquela massinha que eu te ensinei que tá lá no canal. Tá bom? Assim. Tá bom? Beijo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.